Outro passe lá na frente, a bola esticada para Matheus Alexandre, vem Eduardo Bauerman. A categoria do Bauerman, né? Sai jogando para o Peixe, limpinho, limpinho. Mais uma partidaça do Zaydeiro de Santos. Apareceu no Paraná, né? Se na Série B, depois foi para o América Mineiro. E aí contratado pelo time do Santos. Vem carregando o Zanocelo, que balão ele meteu! Lucas Pires para Marcos Leonardo dentro da área, o segundo pau! Goal!